7 meses ao seu lado, tamo junto, Yodin. Padrão, né? O que ele mais faz agora é farpar. Quem jogar, ele não joga mais, ele só comenta. Independente do que o Baiano falou, eu só falo com o cara que pelo menos terminou o MD-10 e tameste pra cima. Tem que ler farpar, óbvio. Eu faço zone esse jogo? Eu faço zone esse jogo.